Aham, que bicho cara, tu não enxerga nada no visor aqui por causa do sol, que coisa linda cara, que bicho lindo meu, não dá para ver nada, conta mais ou menos no meio, aí Matheus, o meu canis não sei se vence uma dessa, olha velho, canichinho fubóia meu, vamos pesar, vamos pesar, aham, 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 aham,